E aí E aí E aí Essa é a minha primeira vez Comendo Com o salame Esse salame Minha primeira vez Minha primeira vez Eu tô ansioso, Mauro Tá difícil aqui abrir Abre o salame, cara E aí Aê Esse monte de pintinho Eu vou comer um Ai meu Deus Tá bom, hein Ok, licença Licença Lá vai Turma, é tipo É muito bom Pelo amor de Deus Obrigado É gostoso, né? Não Droga Droga O que você está fazendo? O que você está fazendo? Maionese Convidei o Mauro para gravar Ele ofereceu a casa dele para gravar A gente foi no mercado, ele comprou comida Ele está fazendo maionese com batata frita Vamos gravar todo dia, amigo Boa dedinho Assim mesmo? E boi na boca Espera aí, está sujo? Ok Seca a mão, seca os dedinhos Seca, pera Estou na caseira, né? Demais Ok Falta o verde Não Está cismando que falta cebolinha É mais gostoso que essa Porque essa aqui tem um sabor esquisito Só que está muito quente Você tem coragem de testar isso agora? Tenho, amigo Para dar a verdade Está quente mesmo Ok, pera Está muito quente Tudo pronto Para gravar Luz Câmera A céu Muito bandido isso aqui, olha Olha esse cara Que bandidão da porra, mano Olha eles Nossa Ficou mal bonito Obrigado Opa Que que Vamos ver se vai ficar tão bonito Quanto o igão Pau Opa Olá, turma E aí, seus put Acabamos de gravar Um dos melhores vídeos Que vídeo engraçado Meu Deus do céu Gente Vocês querem que eu saia Do quarto? Não, fica com vontade Pode ver Aproveito também Posso assistir? Não, participa aqui Vem cá, Sam Contemporâneo Caralho, mano Nossa Espontâneo, vai Isso Cris e Aline A gente foi praticamente expulsos Fomos expulsos Do cinema Eu nem fiz A gente não foi expulso Vamos embora Na verdade Mas Mas Foi muito estúpida Com a gente Do cinema Cris e Aline Da Warner É verdade Cris e Aline Decidiram não voltar Para o cinema O Mauro O Cris ficou nervoso Quando eu fico nervoso Eu suco pra caralho O Mauro também decidiu Não sair É, não voltar Aí eu e o Ted Também decidimos Então, tipo Porque nós Somos Unidos Pra quem não tá entendendo nada A gente tinha ido assistir Para de chamar de amor Para quem não entendeu nada A gente A gente tava vendo Para de chamar de amor Ele vai pagar Para quem não entendeu O que tá acontecendo Eu vou tentar A gente tava assistindo Batman vs Superman Só que não rolou É a vida Caralho O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo What the fuck Gente, ficou ali A gente vai receber uns áudios Aqui de um pessoal Da Warner Pedindo desculpas Que foi mal entendido E não sei o que E tal Tá tudo certo Mas A gente vai comer agora Que susto Vai se fuder Caralho Tô achando que eles me expulsaram Por causa do meu cabelo É, realmente Tá lindo demais Nossa, não dá mais rosa Ai, caralho Tá louro de novo Eu prefiro Que graça Something about you Makes me feel like a dangerous woman Isso tá errado Vocês querem um papel Com o nome da empresa deles Caralho Ô, ô Que viu Amor É